Tá? Pra ver se ele tá feio na missão, porra. Carro, ele te mancha o motocul, por favor. Não dá. Pera aí... Ah, o gasp... Ô, Alencar, você tem atitudes burras. Ai, seu burro... Cadê o Leos? Viu? Ô, Merci, dá uma licença aí pra mim explodir esse carro. Leos! Mérs? Já tô na sessão do... Seraiva tem não, né? Do Alencar. Tururu! Não, Seraiva tem... Tem semana. Porra! É, mano, Seraiva... Sumiu. Aliás, ele entrou na semana passada, não foi? Semana passada não Foi? Semana passada não Que não Foi? Não, não foi não Não entrou não Puto 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 Porra meu As 8 e 7 Tô louco meu Puta merda Olha aí meu, essa fera aí Essa fera aí mesmo É o Gugu pagando pau pro Falso Silva Que isso meu O que vamos fazer não merece Ah porra Espera aí O que? O que você quer? Ih velho, eu tava aqui na boate pra ter uma dose de whisky e o boneco capotou aqui velho Ah, você tomou mais cara né É o Macbeth lá, tá batizado essa porra Não, não é mais cara não, com o nome dela É tudo grátis, é o Macbeth Olha o Macbeth isso Tô vendo a câmera aqui, tem um corpo aqui na calçada na frente da minha boate Aí um cara Aí veio um NPC, parou na frente que agachou o pau olhar e saiu fora Caralho, eu falei que para a médica ali Do nada velho Quando acordou Ah, agora passaram com o buzão atropelando tudo aqui Olha o Gus aí Olha o Old Gus Oia Quem que tá com o buzão? Nosso querido farófico Eu vi o Merce no buzão O que é isso Merce, quanto ódio com esse NPC Nosso querido ancestral chegou? Australoptec Chegou até caminhão de bombeira atropelando um NPC que tá morto no chão Esse GTA não tem lógica não Era pra ter? Agora sim, voltei GTA e lógica na mesma frase? Não existe isso Ou é uma coisa ou é outra Deixa eu chamar o Rasta no... Tem que chamar o véio também Ah, ele já aparece aí O véio disse que tá aí pra... Vai vir hoje Ele já entrou no Steam E o puta do Saraiva lá, manda uma mensagem Saraiva... Eu não tenho o zap dele Ah, não tenho o zap dele no grupo né O seu é lá no grupo, demente Mas não sei quem é ele lá no grupo E Edipo Ele é o Saraiva... Edipo do Saraiva Caralho meu amigo É o Edipo É o Edipo É o Edipo Porra... Ô Marco, lembra do Edipo? É o Edipo É o Edipo É o Edipo O Johnny também O Johnny também O Johnny tá aí? Não sei se ele vai... O Edipo sumiu mesmo hein O cara que pinta e borda Edipo sumiu aí po É o po É o Edipo É o Edipo Puxa mais daqui Sai vamo... Sai vamo... Vou ligar pro... Lester ou o mestre? Que isso? Muito obrigado Pronto To com medo dessa motorista de ônibus aqui Mais que grata surpresa Lógico, lógico. E aí, velho? Velho pançudo. E aí, velho? Dungabum. Meu Deus, o que é esses negócios na tela do GTA aqui? É vírus, é vírus. Tem dois carros grátis. É a minha propaganda. Overlay, não é? É overlay, mano. Tira seus cards aí. Teve um update? Desativa o overlay aí. O Discord. É CTRL SHIFT D some. Aqui, pelo menos. Quais carros estão de graça? Viu, Gus? Desativa o overlay. O pessoal tá reclamando de banho. Já, vou ter que desativar isso aí. É, mas eu olhei nas configurações do... O Discord fala que o overlay do GTA é verificado. Uma vez que eu olhei, não era verificado, não. Otário. Tem certeza de que tá como verificado? Ah, eu acho que é, mas eu não confio. A última vez que eu tinha... É, ela tá como verificado pra mim. Eu acho que... Aonde que eu pego os veículos de graça? Na... Warstock e outra no... Legendary. 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 Quinta linha. Night Shark, Warstock, Revolta, Legendary. Manda organizar pro Brecpo. É o primeiro carro. Que é grátis. É, tá como verificado pra mim. Ô, Lucas. Aonde que é o do Warstock? Qual que é, eu guess? Não é que parece um insert, gente. Ah, é de graça. É o primeiro carro. Pessoal, eu já não voltei. É, agora deve estar com uma verificada, né? Mas ai, né? Como é a Rockstar, né? Ah, tá aqui o Night Shave Shark. Eu espero que você tá com o Motoclube ativo. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma. Palma. E o outro... Calma, palma, palma. Não criamos canico. O outro na Legendary, e o outro na Warstock. Ah, já achei. Obrigado. Tirei. Tirei o Vanderlei. Tô procurando o veículo aqui da Warstock. Qual que é o... É o Night Shark. Vai ter escrito grátis aqui. Não. É, por que você não coloca em... Não. É, por que você não coloca em valores menor por maior lá. É, por que você não coloca em valores menor por maior lá. Eu faço algo de carro. Ah, eu vou botar. Eu tenho carro igual. Pega lá, pega a número. Tá todo mundo aí já? Ah, seu besta. Vamo lá, galera. Calma que eu tô... Dando o joint. Entra aqui, Lucas. Deixa eu só... Colocar o emblema do comando. Um ladrão enviado por Alencar... Não fui eu. Óbvio que não foi tu, né? Seu puto. Puto. Isso é coisa de puto, mano. Não, não. Fala essas coisas. Olha o doutor Alencar aí. Ô, Gus, a propósito, muito obrigado. Que montagem. É o marketing, né, mano? Puta que pariu. Coloquei esse carro mesmo? Ô, Gus, eu vou fazer um carro igual ao do Solgut. Bah, vou transformar o meu wheelchair em Solgut, mano, Gus. Boa ideia. O melhor qual é o Alencar. É, Gus. Não, não. GG. Já pode binir? Pera aí, pera aí. Pode sim, só um pouquinho. Ué, S7. Cadê, velho? Ah, aqui, ó. Entrada do descenso da boarta. Tá falando do carro, né? Ô, Saraiva. Sim, sim, eu tava procurando na garagem, mas ele tá na boarta. O Saraiva veio? Eu acho que... Ah, tá, acho que tem o Saraiva. Ah, mas ele tacou o Leopold errado, caralho. Ah, o Leopold. Ah, mas o Leopold eu deixei esse aqui, Gus. Ah, o Gus tá aí hoje, isso já valeu. Já é uma evolução, né? Ah, vai e mais. Como é que foi teu aniversário, gente? Tá lamento de cá também, né? É. O Fuchs, hoje, já tem... Nossa, já tá divertido. Não. Já valeu só pelo Fuchs. Melhor chato. Não. Tinha que fazer um comboio de cara aqui. Tava com saudade, Fuchs. Tava com saudade. Não. Ó, o Anderson tava aí, the fuck. Ai, caralho. GPA aqui, cheio de telhada, hein? Cala a boca, Coit. Ah, vai se fuder. Calha a boca, calha a boca. Calha a boca. Calha a boca. Calha a boca. Calha a boca por UbiZek. Ó, Max. Já sai do jogo, cara. Ah, morri. Já sai antes. Já não precisa correr. Já sai. Por quê? Por quê? Não, sai, sai. Ah, é só ligar no wi-fi que ele já sai. Viu? Faltam duas pessoas aí. É o Gus e quem mais? É o Gus e o White que faltam. Não, eu tô na sessão. Então faltam o White e mais um. Tão carregando ainda. Segui alguém aqui. O Max é irrelevante. É. Daqui a pouco o Fux... O Max não vai jogar hoje. O Fux vai falar assim. Falta o Salamence. Só tem que ter o nome dele na lista, né? Por causa das minorias étnicas e raciais, sociais e sexuais e... Tem que cumprir o... Tem que cumprir o repertório. A cota, a cota. Tem que cumprir a cota. Tem que cumprir a cota. A coca? É, então. Se eu não comparecer, vocês terão problemas com a justiça. Não, só porque você tá na lista. Se tu aparecer ou não, daí ninguém tá nem aí. Tem advogado no grupo. Aí tem dois agora, na verdade. É. Três, sei lá. Tem um advogado do diabo, se você for. A gente promove um... O White. O White. Boa, o Mark. Boa, o White. A gente promove um novo viado aí. Que, o... Tem problema. Vai deixar o... Vai deixar o... Olha só. Não, não recomendo, não. Ainda não cegou, mas nós temos um novo petista. Puta, mas o... Puta que parada. Não, esse aí não é mais... Rapidinho, desculpa. Nós não temos um novo petista. Nós temos outro novo petista. É. É, é um petista mesmo, mano. Esse aí... Não tá com o farol original. Não é mais o Dark, tá? Tá com o farol aceso. O Dark ainda é petista, mas eu... Não, vai xingar a sua vó, velho. Minha vó não fez nada pra xingar ela. E a sua vovózinha era petista? Nossa, a praça é nossa. Não é, pô, a Chaves. Chaves, pô. A sua vovózinha era militante? Ah, é, é. É, é. A sua vovózinha era petista? É, porque essa voz aí parecia com a velha lá do Lula. Só não te dou outra porque minha vovózinha votou no Lula. Aí, ó. Essa era sempre continuada. Só não te dou outra porque minha vovózinha votou no Lula. A voz do seu Madruga era radical, né? É, mano, a voz do... Fazia tudo, velho. Ô, Alencar, qual que eram os novos elementos da tabela periódica do Léus aí? Ah... Curento de putaço. Muito bom. Curento de putaço. Sabe que faz algumas semanas que eu não faço mais a chamada do... É. Ô, Mercy, tu deixou nós aqui? Seu puto. Clurento de putaço, daí tinha o não sei o que de ódio. Não consegue pilotar não, Alencar, tá na frente aí. H2 ódio. H2 ódio. H2 ódio. Ô, Dark, olha o carro novo, não sei se já pegou. Eu já peguei. Ah tá. Peguei, ó. Entendi. Tranquilo. Beleza. Tá bom. Ok. Ó, wo! Que isso! Nossa! Que isso velho! Aparece que injetaram um ar no.. dentro do estômago pro suco gasÍnque fez um... A-la-la-la orla. Glõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõ-lõa-lõ-lõ-lõ-lõ Ah vai começar quanto ei? agora um dia começa alguém que não chegou em almoço vai começar com o agora eu estou linda se dirigir vai começar com o pessoal o pessoal alguém alguém ainda tem a foto lá da da tabela do leos lá da da dura leos eu perdi a foto eu devo ter o arquivo original então procurei agora eu vou lembrar disso que você fez aí na corrida eu quero a lista dos elementos para poder dar a chamada inicial da do evento da noite era cloreto de sulfo puta que pariu a esse é o sufo puta que pariu eu não entendi eu não entendi você botou lucas valeu eu voltei lá o pelo tá o pessoal vamos começar o negócio então aí ó e o evento de hoje é um oferecimento de bicarbonato de ódio cloreto de potasso ácido sulfudido o cara do exótico é dura leos a filha de dura p Gugu, porra aí, voltou a tua parte, ô Gugu. Dunga like ali, ó. Albert, tira os tomos do médico e deverá ser consultado. Voltou a tua parte aí. Ô Gugu, tá aí? Alô. Gugu? Alô? Ô Gugu, você é burro, cara. Você é surdo, cara. Você diz coisas burras. Ô, você é surdo, cara. Você tem atitudes surdas. Surdo. Gugu? Acho que o Lininha chamou ele ali pra... Tá, vamos começar esse negócio aí. Tá, o feito feliz é dos pais. Olha a galera ali no barco, Mestre. Vai rolar uma festa ali, eu acho. Ah, né? Aqui é um monte de drogados. Mendigo. Ô, cara, é delicado. Ô, raça, tá aí? Eu não, eu tinha visto que tinha um monte de mendigo aí. Ô, cês tá ligado que tem, tipo, uma festa que eles fazem. Pra mim, pode começar. Tá, tá. Como é que pega essa marcadinha aí, Mestre, de pedra? É a missãozinha lá da Maldi. Ela manda um e-mail. Caralho, White. Aí tu vai matando eles e vai dando aquele efeito do Devour no modo história. Ah, tá ligado. Pô, explodiram a minha moto ainda. Ô, Léo, se você precisar aí um problema com o seguro e tudo mais, tu já sabe, né? Só dá uma ligada aí pra lá. Explodiram a minha moto, pô. Se quiser também ia dando pra lá. Sei lá quem fui, véi. Não sei quem fui. Dunga like. Ah, ô, Guts, tu vai deixar assim, ô, Guts. Que? Tu vai deixar assim, cara. Dunga like. Dunga like. Dunga like. Vamos, Max, porra. Ah, vai tomar no seu gato, cara. É, ô, Max, porra, tem que procurar o fio antes de iniciar o jogo, cara. Pô, aí, tá ligado no Wi-Fi, cara, porra. E aí, Léo, 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 Léo. Esquece que esse gato, faz com os gato em cima do telhado, véi. E aí, Léo, 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 Léo. Ó, põe mais volta aí, caralho, eu tenho que dar uma declaração aí, peraí. O White é foda, mano. Velho pançudo. O White é foda. Só isso? Põe seis volta aí, pô. E aí, velho, mandou a ficar querendo ficar disso, velho? É, mano, que bosta, cara. Que peido maldado? Já foi melhor, hein? Corre risco pra dar um peido maldado nesse jeito. Pô, mas 4 volta, velho. Ô, ô, Gus, de quase mudou a pintura do carro, parece um alvo. Travou aqui pra mim, você também? Tá preparando aqui. É, não, é, aqui travou. Ih, travou. Não, pô, 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 pô. Nem nada aqui. Pô, não tem o meu carro aqui? Não. Você é burro, cara. Então qual carro? Volte. Qual é o carro? Cadê o Fux? Cadê o Fux? Que merda, tá? Ata! Já está sério. Ele está sério agora. Aô, FN! A Fátima Bernardes também está aqui. E aí? Povo bonito, tudo bem com vocês? E aí? Olha o chard do Léos, parece que ele... Olha o chard do Léos, está muito puto. Chegou a arrepiar meu pelo da bunda. Boa soneca! Boa soneca! Boa soneca! Boa soneca! Ninguém conhece ele por FM, só por bolsoneca. Ninguém fora daqui me conhece por bolsoneca, eu sou o prefeito. FM, meu irmão. Faz merdinha. Faz merdinha. Sem raque, hein? Faz merdinha. Ai, ai! A única já vai, filho? Não, 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 foi o Gugu que fez isso aqui, cara. Foi não, não foi não. Não foi o Gugu, não. Foi meu freio. Meu caralho, Gugu. Eu sou advogado Gugu, hein? Ai, ai! Ei, derruba o posto, né? Vamos lá, volta do Mula da tua mãe. Já, velho? Mas tá cedo, Léo? Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Eu vi que foi o Ceguinho, hein, cara? Que bom que tu viu, cara. Já vai, Bobo? Ah, quero ver se acabar uma corrida em primeiro. Entre os últimos, você acaba. Viu, Bobo? É só te excluir da minha lista, amigo, aqui que eu quero ver tu continuar correndo com nós. Demorou, velho. Ih, chamando de nada aqui. Chamando de nada aqui. Que isso! Ei, tem que ser cuspir no chão porque quer brigar. Não sei se você sabe, mas tem a dor de firma na cara. O Bobo esfriou na cara, não queria falar na cara. Tem fila dos 90 aqui da série. Você não é dono de porra nenhuma aqui, não, filho. Tem a fila do pão, é só mais um. Eita aí, tá aí! Calma, calma, calma. Quem é você atrás desse voltador aí? Pede a escola aí, cara. Pede a escola aí, cara. Pede a escola aí, cara. Se é na escola, se é na escola, eu já tava. IEEE! Briga, 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 briga. Alô da mãe, olô! Eu não deixava. Depois eu já falava. Depois o cara fala, ah não, porque eu não pego pistola com ninguém. Eita porra! Isso que é pistolar! Aprende! 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 É isso aí, ó! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Caralho, o carro tá... Filha da puta! E aí, pro Poco? Na próxima o carro vai ser preto, que é pra você deixar eu ganhar, hein? Eeeeee! Nossa! O Guns! Não fui eu, não o Marco! Jogou pra cima de mim! Na próxima eu vou deixar o carro preto, que é pra cota. Se jogar pra cima do Guns não tem perigo, hein? É, não, não, não acontece nada. O Guns não oferece perigo pra ninguém a muito tempo, né? Tô louco, mano! Mas é verdade! Exato! O Guns é o Guns que todo sogão quer ter! Jogar sinuga com borda! Jogar sinuga com borda! Nossa senhora! O que todo sogão quer ter! orde de garoto! Não tem risco! Filha, você não comia risco nenhum! Vai de se preocupado. Isso! Risco zero, velho. Só cuidado aí ele morrer de infarto, cara dos bagulhos! Ele vai dar porta. Vamos lá pros ценos! Sim, oходou. Ah, quem foi?! Ah, vagabundo, vagabundo, tá deixando quieto. É vagabundo, né? Eu não fiz nada. Sabia que era, começou as tretas com Max. É o verbo. Max, o ganho, o ganho. Ah, vai chorar com a vovó, velho. Como se você preferir colocar na justiça a bichama. Nossa, tá alguém voando ali, rosa. Doutor Alencar, tem um caso pra ti. Não, vagabundo. Filho da puta. Doutor Alencar, Doutor Alencar vem contar. Eu vou matar em Justin King, velho. Olha que filho da puta. Eu odeio. Pera aí, eu odeio. Eu odeio. É umas coincidências, Max. Ah, fiado. Fiado nada, eu também me perdi, porra. Sim, ele vai acertar o Dark, porra, não eu. Claro. Fiado nada, eu tô abundo de sacanagem, só. Só por Brody. É só na Broderagem. É só na Broderagem. É só de zoeirinha, é só zoeirinha. É zoeirinha, é brincadeirinha. É só na Broderagem. É só na Broderagem. Nem conta. Nem dá skill, velho. Só na Broderagem. Nossa. Nossa. Eu só vi a puta girando ali, mano. Eu caí em perto, gritei. O Max era pra tá rodando a ponsinha, mas não, é o carro dele mesmo. Ô, velho, anda. Não roda, não roda, não roda. Ai, quase. Olha o Max parado ali, ó. Ô, logo, velho, é por dentro mesmo, velho. Mas ele tava em simples. Ah! Você vacilou? O Max me passou por dentro, não conseguia alcançar, velho. O Max me andou, 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 andou a espai dele. Passou dentro, é? Melhor volta eu fiz, aí. Eu tinha minimizado. Mas ganhou. Ô, é louco, vacilão. Graças a Deus, o Alencar, acho que não. Em uma corrida, em uma corrida. Alencar é foda, hein, mano. Você tirou a corrida do Léo. Em uma corrida, o Max me bateu duas vezes. Aí quer dizer que é injustiça. Isso aqui é isso, é amor. É. Formato de justiça, o Alencar tá ouvindo. É, Max, eu te dei uma chance. Gans, gans. Ele quer ver, ele quer ver, ele consegue levantar. Não. Foi coincidência, cãs. É, foi. Não, não fica nem vermelho, o vagabundo. Nem desfarço descarado. É, ó, ó, coincidência. Tava parado. Desfarço descarado. Caramba, isso. Seu puto. É muito... Ó, redundância, né? Max, puto. Leonardo. E vou ter que achar um puto com crise de consciência. Não tem. Né? Tem alguém comendo a papinha aí, mano. Não é? Tá toposo. É o doutor White. Que isso? Que horrível é essa aí, velho. É nova, assim? É alguém bebendo água que nem cachorro. Ah, acho que eu sei qual que é. É alguém bebendo água que nem cachorro. Aquela lasanha com arroz, com passas. Ai, que passas, velho. Tão em agosto, os caras já tão metendo uma passas no arroz, mano. Que querecia é essa, velho? Vapas servida. Tá em agosto ainda, os caras já tão sucando uma passas na coisa, velho. Tanto fácil. Como assim? Mano, por que que não tá mais vindo os carros me personalizados? Eu tenho um outro caminho? Desativados. Não, então, mas é a nova regra sua? É. Quem que é esse aqui que tá do lado aqui? Deixa eu ver. Ah, é o Gugu. Quem são? O Gugu parece que o Fux tá muito assustado. O Fux tá extremamente assustado agora. Cadê? Olha o Fux, cara. Olha ele. Nossa. Ele tá desiludido, né, lá? O Fux tá aqui, ó. Aí, o que que houve? O que que é? 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 Cabisbaixo, com o olhar distante. É, tá meio jururu. O que que houve? Olhar no horizonte, meio... Já vem papai. Você tem vontade de se cantar uma Bela Cansanta? Porra, eu não consigo pegar o Fux, velho. Eu acho que quem fica atrás do Léo se fode aí na lagara, velho. É, mano. Olha se não é essa bicha. Quem que entrou? Eu e o Gugu caiu. Cuidado, velho. Caralho, poda. Freia, caralho. Ô, louco, mano. O que é isso? O cara é curva aqui, caramba. Freia? Olha, sem sair, pô. Caralho, mano. Fala, fala. Pô, de domingo, velho. Entra lá e se um pouquinho chamar um, velho. Eu bati na traseira do carro preto. Foi mal. Em mim, velho. Bateram, nossa, bateram no preto. Puta, tá fudido. Puta, tá ferrado agora, velho. Tá fudido. Já ligaram pro Dr. Alecá. Dr. Alecá. Achei racismo, mas apoio. Eu nem pego essa causa porque tá perdida já. Bateu no preto? Porra. Ah, não. Ah, obrigado. Obrigado. O Dr. bateu em mim. Ah, eu freio. Freio, me dizem. Isso aí. Viu, não quis pegar a causa? Olha ali, ó. Tinha até vingado. Nossa, velho. Foi mal, foi mal. Caralho. Calma aí. Calma pra tudo ouvir. Essa foi a melhor desculpa que eu tava coçando. Desculpa, daqui a pouco o nego dá uma batida capota, todo mundo desculpa, que passou um tamanduá bandeira aqui. Ô, caralho, parceiro. Tá aqui, ó. Tá comanduá bandeira agora, aqui, ó. Passou um tamanduá bandeira na minha sala aqui. Passou aqui na minha frente, soltinho, Lula. Puta que pariu, velho. Capaz. Tava coçando aqui. Tava no lavandeiro. Tá demais. Tá voltando a urenha esquerda, que é do creio. Tá certo. Ah, tem toda a notificação técnica. Desculpa, dá. É, claro, é a esquerda. Aí, aí, aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Ai, meu Deus do céu. Como tu tá com a corrida aí, né? Tá entrar ainda? Na curva tá de curva. Entra aí, entra aí, que... A curva não foi mal, hein. Ó. De novo, hein. Ai. Mal usado. Não, não relou. Ah, Marcel. Todo mundo espera ele acabar de coçar a orelha aí, hein. Saúde. Eu não quero saber nem qual é disco do máximo que ele tá coçando. Ai, tô ligando na outra velocidade. Para. Vai, vai, vai. Para. Ai. Tá impactada. Tá impactada. Tá impactada. Vai. Disciplina. Disciplina nessa curva. Disciplina. Porra. Não, você parece que eu ainda nem foi speed, velho. Você parece que eu vou bater na cala na parede. Caralho. Puta disciplina, cara. Puta, velho. Mal, mal, mal. Ai, ai, velho. Eu não meço no freio. Puxei que acho que era aquela outra curva que era... Isso aí, Mércio. Muito bom. É só assim, velho. Eu achei. Keep going. Keep going. A gente que freia, se fode. Porque o cara bate na gente e vai embora. Tem que frear bem, mais. Eita. Oh, barulho. A gente não tá jogando nada, hein? Caralho. Pode ter certeza que quem freia, se pode. Tá, mais sujo que pau de galinheiro. Esse barricel tá sujo. Não pode frear, não. Vai reto, bate no coleguinho e vai embora. Porque a gente tá fazendo assim, mano. Eu já apaguei as luzes pra mostrar que eu tô freando, rapaz. Boa ideia. O pessoal não vê, velho. A gente chega a atrever. É. Ah, velho. Ops. Ah, vá, quando deixou eu tô freando aqui. Ah, quem é que tá parado aqui? Feito. Foi mal. Vem que podia ter parte. Esse é o cloreto do que eu tava fazendo efeito. Deve ser o Max. Tá passando aqui pro speedhack. Aí, o Wi-Fi do Max deve ter caído. É. O que é? Tá quieto. Oh, o vento soprou perto do notebook. Não caiu, não. Não? Ah, então. É o Max que tá parado. Tá, então tá dando o rabo. Tá consome o rabo. Aí ele dá o rabo sem parar de jogar, pô. É mesmo? Porque ele foi colocar o... Aqui passou o tamanho do abandeiro enquanto ele tava dando o rabo. Ah, é. Tá curva aqui, ó. Olha a curva aí, Fred. Disciplina. Tem outra aqui, ó. Isso aí, ó. Ah, agora ele caiu. Também? Vai que vai. O cara quer jogar no Wi-Fi, velho. É? Vai ver essa porra. Jogar GTA no Wi-Fi. Jogar qualquer jogo online no Wi-Fi, pô. Não existe isso. Mas não vem o YouTube de frente, né? Mano, eu tô jogando no Wi-Fi, velho. Porra. Para de estragar a piada, porra. O cara tem um roteador da NASA. Se é o Max, a gente vai rir dele. Tá louco? Tá bom. Foda-se, é lógico. Só ri. Aí lá no Max aí é só 5 Mega ainda. Megas. Só ri. Só ri. E a net Max é só 5 Mega ainda. Quem usa no Wi-Fi. Ah, foi mal. Foi mal. Vê, não sabe jogar direito, mano. Foi mal, cara. Caralho, velho. Eu tô ali à frente. Ah, passei na sua frente. Claro que eu te passei, velho. Não, tu rodou na minha frente. Olha o Dark cheater ali, ó. Filho da puta. Tá louco. Olha esse Dark. Ai. Eu devia ter rodado, inserido. Passei com um Jogu-Jogu. Jogu-Jogu. Jogu-Jogu-Jogu. Jogu-Jogu. Jogu-Jogu. Cadê o Gugu? É, esponha, esponha Tô abrindo o vídeo Nossa, Gus Gus tá bêbado Hoje, hoje, hoje Ele bebeu pra eu não ficar puto Oi Max, volta, Max Tá acabando, Lowe Ah, devia ter sido grande a corrida, Lowe Espera aí que eu te aviso quando seguir Lowe Não, Lowe já seguiu já, pô O Dark, o Dark, vai contar um negócio sobre o Raymond pro Hum, como? Que isso? O que? Só tem que contar, vai deixar o gambo assim Que Raymond, o que que? Bebeu? Agora tem que contar, agora Agora vai contar Tem que contar É, esse Marcel é puto Tá tentando... Me desequilibrar na corrida? Não vai Isso é tática, isso é tática Não é, não é, aconteceu um negócio Aí Conta depois da corrida Não, conta logo Conta depois da corrida Conta pra ele aí O que? Pô, nem sei o que você tá falando Não Ó, tropa de elite, deixa essa parada quieta aí Nem sei se o meme é assim Eu só sei do Priest lá Que falou que a Dilma é Bunny Que? É what? É isso mesmo que tu ouviu É isso aí Triceratops 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 Eu vou com Triceratops Cor de merda Triceract Fux, cara Calma, calma, calma Parece que tomou a mingau Olha o Fux ali, cara Que lindo, fux, calma O Anderson também tá meio guloso Do lado do Fux tá meio guloso Eu sou africano europeu, caralho O Fux tá muito assustado Tá, cara? É porque tinha um preto louro do meu lado Galera, o Sarai O Sarai O Sarai falou que hoje não vai rolar A gente vai encostar no Fux Ninguém sentiu falta dele, não O Sarai vem na minha unha Eu quero saber quem vai acertar o negócio aí Quem que é o Zé que vai acertar? O Leon O Leon É por querer mesmo 20 anos de curso Puta que pariu Que isso, porra Porra, isso aqui que é o amarelinho que cê é ocoando ali Faz essa corrida todo dia O Leon, Zé, eu te vinguei Quem é o amarelinho feucudo? O Gun O Gun O Gun O Gun Ai, ai, Marcos, saiu, velho Eu tô reclamando que eu tô teleportando e tá atrapalhando Faz essa corrida todo domingo e acerta o bagulho Calma, calma, calma Pô, meu nome fechou aí, velho Eu nem tô na corrida, viu Não vem me culpar, não, que eu nem tô na corrida Não, mano, a culpa é de qualquer jeito, vai ser sua, mano Ah, eu perdi o coisa, perdi Puta Perdi o checkpoint Nossa, Alencar, que hack, velho Tem que pegar o vácuo dele, não, mano Sinto Já era pra ele Vou ficar bravo, né É, mesmo que eu pudi Deixa eu aproveitar e fazer outra Alencar Ah, desculpa Ah, bom Foi mal, cara Foi mal, cara Eu tentei ter direito, meu, tu viu Bateu 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 no único lugar que não é pra bater Aí chegou a manada, Lucas Nossa, o bolsoné que tá teleportando Falei, já tô correndo por fora aqui Que é pra ninguém ficar reclamando Que eu tô atrapalhando com os teleportes Caralho de vacuna, né Que que tá baixando aí, cara Ele tá dentro do banheiro Não, é, o processador tá peidando, velho Minha máquina tá morrendo mesmo Bom que já vai juntando dinheirinho O que é isso? Venga, vem logo Meu salário tá comprometido até dezembro, fi Ah, mas dá nada não Depois de dezembro você consegue Ah, tô te acelerando aqui, hein O importante é que daqui pra frente você consegue juntar, velho AOOOOOO! Maravilha! Ah, juntar dinheiro, né? Pizza. Ora, beijo. Tô te esperando, beijo! Mô, que que eu vou fazer? Esse carro não anda mais que isso! Pô, vamos pegar aqui ó, tô te tirando o pé aqui pra... Ei, caralho! Minha senha da puta! Nossa, gente, da fota! Ó, Leo, a senha da puta! Eu vi desde vc, caralho! Agora é fuma, né, Diego? Só ocupado. Eu tava nascendo, cara. Podia ter passado um tempo de imposto... AAAAAAAI! Eita, vai, Brasil! Tô vendo, que beleza, hein? Essa porra aqui! Olha aqui, cara! Cara, é uma placa de trânsito que não estoura! Pois é, Fé, que eu bati também! O negócio é feio de vida da morte! Ai, caralho! Pô, 40 anos tem essa placa aí, Gus! Ah, foi tu que botou essa placa! É, ele tem 75 e tal, porra! O que que adianta? É o capeta que voltou pra nós vender! É novo pra ele, mano! Só eu percebi que aquele dirigível tá escrito disciplina! Aham! Só tu que percebeu só agora! Oh, Leos! Calma, deixa um pouquinho pra você, Leos! Eu nem sabia que aquele dirigível ali! Pô, Messi, esse vácuo tá bugado, né? Não passa, não! Não pega vácuo essa merda! Fica o rastro do vácuo, mas ele não aumenta a velocidade! Porra, Gus! Não tava te esperando, tu nem me avisou, Gus! Essa porra! Mas eu tava te falando que não pegava vácuo! Puta aqui! É, o vácuo tá funcionando, mano! Tirou o vácuo? Só morre, mas não pega o vácuo! Tem vácuo ainda? Mas é que esse carro aí, acho que o Triceratops, acho que tá com o vácuo bugado! Triceratops! Ah, rapaz, eu tenho oito nomes pro carro e nenhum disseram! Triceratops! O Tiranossauro Rex! Pterodak! Pterodak! Estou te assistindo, hein! Triceratops! Triceratops! Ó, não pega, mano! Vácuo, velho! Não! Tá pegando, não! É porque o carro é elétrico, pô! Ô, Gus, coloca os desafios dentro da física! Ô, Lous, se quiser tirar um pouquinho o pé aí, velho, eu tô atrás de cedo, né? Faz um teamplay aí pra não ir alcançar os carros! Ô, Gus! Coloca os pés pra dentro do carro, Gus! Quê? Não tá mais na idade da pedra, pode colocar os pés pra dentro do carro! Coloca os pés mesmo, né? A gente vai pegando o vácuo um do outro! Caralho, Lucas! Tá difícil passar aí, mano! Loucucas? Loucucas! Loucuca, eu? Ah, mas o pessoal pega nele! Passa, passa, passa! Passa, passa! O pessoal pega vácuo nele! Ele que não pega vácuo dos outros! Tá aqui o mestre do outro, faz uma hora, velho! Ah, os dois com o mesmo negócio, velho! Não vai pegar vácuo nunca! Tá, gente, é o Marcel! Caralho, Lucas! O que aconteceu? Ai, bagulho que explode! O quê? O que aconteceu contigo? Aconteceu o quê? Ah, os caras se mataram, né, velho! É, o Raco não tá querendo pegar a noite, não, hein! Pois é, velho! É tu e mais um parado no jogo! Ô, Max! Vai olhar os caras lá da frente jogar! Não, não! Tu dá um azar do cacete! Ah, vai olhar o Dark, Max! Vai olhar o Alencar! Não, não, não! Vai olhar o Alencar! Não, não, não! Vai olhar o Alencar lá, mano! Cuidado, Lou! Olha o Jonzon aí, ó! Olha o Jonjon! Aqui na frente... Ah, não! Ah, não! Esse aqui sim! Eu passo ele por dentro! Olha o Dark! Olha! Aqui não! Aqui não! Sai! Olha o Alencar! Olha o Dark! Quase rodou! Olha, filha da puta! Ele olha e eu quase bato, mano! Piado! Olha o Dark! Descendo o Morro da boss sobre lead, né? Vamo ver o Alencar! O Mers! Deixa eu dar uma olhada no Alencar! Não chego lá não, mano! Pega lá, cara! Vai ser o Sato Vata aqui não tá chegando? Auuu Rapaz do céu Ó, 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 ó o Salamence, ó o Salamence Esse daí foi mais curto que foi esse depor Olha o Alencar Filho da puta, sai daqui Olha ele, olha ele, olha ele Eu tô olhando o Alencar, ele quase rodou Menos É, só perdeu um pouquinho ali Nossa, que carro Nossa Vá, o Lucas morreu Tô chegando, tamo chegando lá Agora vai Pegou o Vap Olha o Merce Olha o Fux Olha o Fux Perdiu Tomou no Fux Tomou no Fioc O Fux O Fux Voltou Gada Meu Deus O Fux Eu e eu fugi você NÃO Caralho Eu escutei a explosão só Nossa, Gazo, conta que pariu Caralho, Luca, eu tirei até o pé ali, mano O Fux deu no meio do bagulho E o atrás dele também Caralho Como meu Teamplay já era Relaxa, relaxa Caguei ali Achei com medo de puxar mais pra esquerda e pra tentar Eu tirei o pé um pouco pra não O Merce tá chegando O Merce sai daqui Merce O Merce O Merce tá bem colado em todo Sai fora Carro não faz barulho É chato É É Mortei Ah, nao Ninguém assistiu tua falta não Aaaaaa O Merce O Merce Eu perdi o controle numa lombadinha Boa Escondiu o bagulho aqui, vei Passou na lombada 300 por hora também Ah, Merce Eu vou assistir o Merce agora pra ele ver Nossa, quase fui, mano Quase fui junto Ai, fodeu Ah, não, fodeu O Merce também se fodeu A curva aqui é nova Ah, Dark, sai daqui seu puto Agora eu vou assistir o Dark Não, sai fora, Max Vai dormir, vai Nossa, eu vou assistir o Alencar Nossa, eu lembro da corrida passada Que o véio bateu aqui Eu fui junto com ele Tá boa, no freio, no inferno A primeira vez que eu fiz essa corrida O Merce bateu bem onde eu bati hoje, cara Tá tá tomando o cu, pô Que isso Que isso Que isso Que isso Que problema não é o carro, e sim o motorista Eeeeee Aieee Falou tudo, Manoh Não adianta chorar não cara, eu sei que você é ruim Engole o choro agora Que carro feio mano, a roda dele é... É um ralo né, de banheiro É luminosa velho A roda dele acende Vigas, olha que pena eu assisti Não sei se tá ver Que pena Que pena Vigas Não, eu to Aprendendo a jogar no controle Ah, desculpinha Do carai Porque eu tenho que jogar com meus irmãos GTA 4 no... GTA 5 no console Ai 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 eu aproveitei hoje Ah, macumba ai Xbox, Gus? Não, Playstation 4 Ixi, o Léo gosta em É, o Léo gosta Eu acho que o Feliz Sabe quem mais gosta? O Dunga Like Tereza Meu Deus O Léo pira no PS4 Nossa Falando Nossa, esse evento é aquele sumo Como é que é o Red Dead Redemption 2 4K Só no PS4 Pro né E, o Léo E, o Léo E, o Léo chamou pra briga hein Nem no X E, nem no X Ah, ele chamou pra briga hein Sorry, I'm sorry E, o Léo é o Léo E, o Léo é o Léo E o Léo tem que ver o que ele falou E o Léo é o Léo E o Léo é o Léo E o Léo, e o Léo é o Léo Brigava, brigava, não deixava Iiiiiiii Também o cara vem aqui, se tá foda aí Chamou de puta com a mão, hein Iiiiiiii Eu tava aqui Chamou de puta com a mão Iiiiiiii, chamou de velho, mano Uuuuh Chamou de petista Wagner, Wagner Cadê o Fux? Vamos ver o Fux Cadê o Fux? Olô, que porra é essa, Olô? Puta merda, mano O Fux parece nazista O Fux tá muito confuso Olô, você viu o boneco do Olô? Do Fux? Que rachador Dá uma olhada no... O char do Fux é mais bonito É bonitinho É bonitinho Olha o char do Fux lá É um travecão? Parece um bonequinho Bonitinho Como é que eu acho ela, Barbie? Nyaão Mano, de noite ainda, é pra fuder mesmo, né? Ah, esse está da brincadeira, né? Aquela primeira curva ali vai ser fatal Nossa, eu esqueci de largar, ai viado Eu também Como é que larga, assim? Ai, viado Ai, larguei, viado Não, mais... Passa assim, ó Passa aí Nossa, veio a infinita, né? Vai virar de frente isso, obrigado Nossa, colocaram os burinhos aqui, véi Ai, desculpa Puta, foi maluco Você aí voa ali na turva Wagner é uma merda, cara Não é nada Que pariu, Anderson Caralho Encostou em você aí, ô Lucas? Encostou Atirou pro outro lado ali do morro Que leve Encostou, não, não, me jogou todo do lado do bagulho Mas foi só de leve Foi só um pula pirata Pula pirata Pula pirata, ô Que bagulho de pula pirata, cara Nem pesquisei esse grupo pra saber quem é Caralho, tu não teve infância, rapaz Eu não, velho Opa, não, essa infância eu não tive também Merda é essa Merda é essa Olha só Como assim? Você nunca tomou pelo pirata do padre na catequese? Que isso Ô louco Ô louco, aí não Desgarrado, hein? Aí não, mano Aí é pesadão, hein? Pesadão, hein? Pesadão Aí peça umas duas arrobas Ai, ai Pesadão 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 Fizeram um Transformers ali Ai, Lucas, que isso? Nossa, sai que bagulho Fizeram um Transformers Um Transformers, um Transformers, os carros lá, mano É Tá, isso aqui é corrida bate bate do mundo, velho Ei, tem que escalar o preto aí Nossa, mas Caralho É o Lucas Nossa, velho E aí, mas esse Lone é muito filha da f... Foram para lá no... Lá no jardim do bagulho, velho Ah, que... Foi mal, foi mal Foi mal, amarelinho Ah, Gugu Foi mal, Gugu Isso é... Ha, 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 ha Porra, velho Ó, não, no meio da curva Tá o... Isso é ó... Era o Niminha Era o Niminha dirigindo Foi mal, mano Que culpa da Mareza Eu vou passar pela esquerda Não vai na fé, meu rei Não vai dar certo Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Da esquerda sempre dá merda Né, Dark? Eita porra Não sei, você que tá falando Falou mais O petista nunca sabe de nada, né? Não O petista nunca sabe de nada Só que o Lula é inocente É E é Gorp É Gorp É Gorp É Gorp Gorp Eu achei que o... Eu achei que o Boulos Lá no início do debate Fosse dizer que O Lula não veio Porque estava preso em outro compromisso Mas que a gente não tem mais Esse aí é velho, velho Velho a Melendor Mas, Jaca Essa nunca morre Essa vai ser velha Nossa, quem bateu O Gaza foi embora ali Vem se cala roxo aqui Fancy O roxo sou eu Mas mesmo preso em outro compromisso Ele poderia ficar Que foi em cadeia nacional, né? Vamos lá Ele é o presidenciável Iniciavam com mais tempo em cadeia nacional, e ela tá em vantagem. Ele é o que tem maior tempo na cadeia nacional. Aquela piada ruim que... O que você achou, cara? Eu gosto do idiado. Agora falando sério, a gente zoa, mas é pra gente chorar. Ô Gugu, tá aí? É pra gente chorar. Não, o pior é o Boixá dizer que o Lula foi convidado e ele não pôde vir. É, o ex-presidente Lula foi convidado, com pena que ele não pôde vir. Mano, tem que chorar, velho. Um candidato preso, mano. Puta que pariu. Mas também o cara vai falar o quê? Tipo, um vexave desses, tá ligado? Não fala nada, velho. Ignora essa porra. Não, porque tem gente que não sabe, velho. Eu tô tendo a confirmação do texto. Ai, tá porra. Tem petista que se pergunta, ué, mas cadê o Lula? O cara explicou, velho. Só isso. Não, petista não foi mesmo. Petista não pergunta, cara. Petista nem é gente. É, nem gente é, velho. Quem é gente da raiz eram aqueles 55... Não sei, eu sei o que tá falando aí. Você que é o petista aí? Foram assistir debate lá, se é o Lula. Demócio alternativo lá com a batalha. O melhor foi o debate alternativo do Lula. A Glace Hoffman compartilhou lá. Cinquenta mil pessoas assistiram. Um vírgula cinco, só. E novecentas, tá ligado. Léo, acho que como que fez isso, Léo? Novecentas pessoas. Caramba, hein, cara. Você ligou o cheater aí, velho? Pegou o atalho. Ah, olha quem falando. Ah, vai cagar. É o Dark falando. Né? Só falar, né? O Dark aí ligou o cheater. Dark falando que alguém tá usando cheater, não. É sacanagem. O Dark reclamou de cheat. Então, ele pode reclamar, ele conhece. Eu sei quem tá usando. Oh. Oh. Grave, Dark. Eu vou fazer as delações aí, velho. Olha, o meu cliente... Mersi e Moro tão tomando rodas. Olha o Dr. Alenco. O meu cliente vai ser mantido. Mersi e Moro tão tomando rodas. Olha, o meu cliente vai ser mantido. Mersi e Moro tão tomando rodas. Olha, olha. Eu tô tomando rodas. Mersi e Moro tão tomando rodas. Mersi e Moro tão tomando rodas. Tá aí, ó. Em contrapartida, eu quero que vocês me mandem as provas. Cala a boca dela. Eu quero provas. Caçar tua uma B, né? Obrigado aí, Gugu. Mas você tinha rodado antes, Cans Sim, eu tô agradecendo que tu me botou igual Vai caçar teu OB Ah, só o AB, né, Caio Onde é que tu vai? Vai caçar o teu OB Mostra o teu OB pra ele Mostra o teu OB Ai, caralho Eu tava agradecendo mesmo, ó, Gugu Valeu Valeu Os caras tão xingados Que quando agradece, ele não sabe o que é Como assim, tá me agradecendo Não, é uma coisa errada Antes do que eu, né Tô fudendo todo mundo, o cara tá me agradecendo Que isso É, ô, peraí, calma Seu fodeludo O Max agradece mesmo Volte de novo no futuro Seu fodeludo Que nem diz o Matheus Ceará Lula é muito bom, cara Ele fode nós sem tirar a cueca Porra Mudou de faixa de repente Tava ouvindo pela esteja Eu tava completamente sem controle A gente sabe Mano, tem alguém vomitando aí, velho Ah, olha quem é Ah, aí eu aqui Tomando cuidado É o Max Merce, sai daí Olha, é um imbecil Ele roda sozinho Seu Jaguara Não, eu cuidando Pra não tirar o Merce Que no Max Ele ia dar no meio Deste vagabundo Coisa que ele já é acostumado, né É É, ele já tá no Habitat Eu só tava olhando o Merce ali Bah, não posso acertar o chefe Habitat natural, Dirk Habitat natural Ah, é? Ainda bem que é duas voltas Sério? Puta, que parque Uma roda de coelho É sério? Ah, podia ser, mano Ah, aqui podia ser O caralho Esse aqui é o caralho Que é o Kikas Podia ser o caralho De duas voltas No cu No cu ainda, cara No cu Pô, Kikas Depois de velho, cara Mas de vergonha na cara Ah, o caralho Deu o Lulo Santos agora? É Deu o Lulo Santos O caralho De duas voltas no cu É Toda coisa mesmo Nossa, o Marco me passou Ele sumiu Eita, olha o FM morrendo ali Nossa, meu jogo travou aqui Congelou e voltou Nossa, alguém Alguém não consegue desvirar ali, coitado E o FM não tá sintonizado Tá no AM Eu acho que a voz dele parece que ele tá no AM Tem um filtro Mas não é engraçado, é verdade É verdade, não minto Olha o Léo Olha o Léo Olha o Léo Só queria encontrar o Guns de novo Ah, vai cagar Ah, tu ia cagar Tu roda sozinho É A força, né A roda dele é a função sozinho Sim Ah, Pux Ah Ai, Guns Consegui Consegui Para Ai, Guns, eu dei um Pum É, o Dark não, não rir Vou lá fazer xixi e soltar um Pum Que horror Viu? O Léo e o Dark foram no banheiro O Léo disse Ai, eu vou fazer xixi O Dark, ai, vai enquanto eu faço Solta um Pum Ai, ai Porra, Dark Cadê a porra do advogado aí? Mas que merda Mas esse é o teu advogado O Dark tá mal em processo Ô, Dark Você dispensou meus serviços, cara Lógico Você ficou falando mal dos meus serviços semana passada, cara Só porque, viu Não, olha o que aconteceu na semana passada, né, cara Na verdade, ele nunca te contratou Mas eu tô... É, sei que... Viu Em primeiro lugar Em primeiro lugar, o White Em primeiro lugar Não fica com dor em cotovelo, tá, White? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Viu Até porque ele criou a merda Agora vai poder dar um advogado O cidadão Viu O cidadão, o Max Super, põe ontem No ano passado Que o meu cliente era a Hacker E ficou assim, ó E ficou culinando ele o dia inteiro Ah, culinando? Opa Conta mais, conta mais E jogou ele por dentro? Totalmente Totalmente Que bosta de advogado Como é que é nessas horas o Doug tava... Não, não, doutor Calma Eu confesso, eu confesso Mas faz o advogado calar a boca Vá o carro Vênus, Vênus Eu vou de Prius, velho Ah, eu vou de Prius Calma, calma Ai, eu vou soltar... Briouco, briouco, briouco Vou soltar pulo no meu prio Vai todo mundo de briouco? Brioca Brioca Não, eu sou o Fux Caramba, você escolheu o dentro desse char, velho É o melhor char É o outro cara 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 Eu vou botar mais de joelho pra fazer isso Eu vou botar mais de joelho pra fazer isso Aí Nossa Isso é uma beleza com esses carrinhos, hein Vai voar tudo fora Como você pode falar uma coisa dessa? Olha o gato Aconteceu, gato Corrida empolgante Corrida empolgante E agora, hein Freia, freia Freia, freia Ai, meu Deus do céu Nossa, tomou um ali Ai Porra, vai para a taruga ali Nossa, velho Nossa, é carro merda que sai... Nossa, esse carro Tem um monte de HB20 e Cinquechenco na minha vida aqui Valeu, Pug Eu vi Eu vi Porra Era o peteleco ali, velho Tem um peteleco quase nenhum Esse aqui... Ai, ai, ai Tem que passar ali, velho Ah, 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 velho A música do Leo O que é isso, mano? Essa porra que... Roda que nem um V8, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho What the fuck, velho É, você viu, mano? Que carro merda da porra Não, o segundo cara aí falou merda que tá no volante Ah, velho Falaram aí O problema é uma pecinha atrás do volante Tô louco Freia Vai na frente Ah, Lucas Fala falando aqui esse carrinho, hein? Fala falando aqui esse carrinho, hein? Freia, freia Nossa, eu que tenho que apertar Nossa, teu gasa foi parar lá do... Ah, porra O que aconteceu aí, hein? Fura o pneu? É Furei teu pneu Nossa, o Lucas chegando com tudo Hum Hum, que delícia O cara agora estacionou Nossa Olha o Dark, o que aconteceu aí? Ah Caralho Caralho Merdinha de carro, velho Ele roda do nada, mano A hora que você pensa que ele vai fazer a curva, ele roda essa merda Mano Mano, vai passar a gente Tem que enfiar ali, velho Ah, o Marca e duas patas Essa porra que é a tração traseira, mano? Sei lá, Guilherme é a tração... Ah, não, 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 não Tá de sacanagem Tá ruim, tá porra Só sei que o centro dele é uma bota, né? Ah, joga O centro de instante tá ligando uma bota Olha, 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 velho É só um viado no HB 20 rodas Que eu vou ter a curva e eu ficando de duas rodas, velho Vai de duas rodas, mano Olha, olha, olha Tá malucu, velho Ah, virou de carro que passa a bota Eu vi teu roxinho assustado e... O que que é isso aí, mano? Nada a ver, né, meu? Isso aí, velho Essa roxinha assustada Que cara ali, mano? Que cara ali, Lucas? Que você bateu, velho? Não, não bate em ninguém Mas pra mim tinha um cara ali, velho Que você bateu, velho Ô, louco, pra mim não tinha ninguém Falando sério Pra mim você bateu num cara ali Eu não sei demais, isso não é meu Eu, aqui não apareceu nada Eu solto nada, é roxinho É, caralho Nossa mãe que carro Que é o quê? Eu nunca nem vi Que que foi esse? Carrinho filha da puta Meu Deus O lado verde é melhor, Lucas Vai lá pro lado verde O engenheiro que fez essa merda Ele queria trollar alguém, cara É, velho Quem comprasse ia morrer na primeira curva Ele não gostava da mulher dele Daí fez o carro pra ela Eu fui pra sogra Eu fui boa A mulher já dirige mal Vai fazer um carro merda pra ela ainda? Tô louco, não é não Ai, putz Ah, merda Eita Ac e maldito É, ah, ah, ah É, LA LALA 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 O �õem maldito Que raq, maudito Passamos É dark maldito? Pega terra aí ônynyn Pega tudo também Bota no seu porta-bala aí, velho. Ah, não! Que carro ruim, velho. Que carro ruim, velho. Sai de frente esse carro. Nossa, eu ia acertar. Freia, White. Eu ia acertar a curva, velho. Nossa, olha que horror. Esse carro que é a traseira que é pra andar à frente, velho. Desculpe, Anderson. Toda curva que é a traseira que é pra andar à frente. Velho, pegou o resto ali do... Cubi aí. Eu não tava no controle. Ah, pegou o restinho na traseira. Oi, Dani. Parece que ele tombou. Parece o Mustang Biturbo. Parece o Baturé. Mustang Biturbo em 5 na marcha, não dá pra sair da curva. Acelera, roda mais que um cão. Ah, vai me ultrapassar certo. Acelera, acelera bem. Acelera, Júnior. Acelera, hein. Acelera, hein. Acelera, hein. Você vai morrer. Você vai morrer. O carro bosta, velho. Bosta. Não, fala mal da bosta. A bosta é muito velha. A bosta é muito velha. Vai, Lou. A bosta nosia a barriga. Ai, Lou. A bunda do White Shark aí. Agora eu perdi, né. Você vai pegar uma vaca aqui em mim. Ah, tá longe. Ah, o Funk já passou aqui também. White Shark, você não é do Death Central, né? Onde? Onde? Death Central. Não. Não. Não o cara com seu nome, né? Ele é falso. O barão azul. O barão azul. O barão azul. O barão azul. BF Central. Onde o choro rolava todo. Nossa, BF Central. Nossa, é da hora lá, hein. BF Central. BF Central. Contentos. O. O. É a adrenalina de hoje. É. Só treta e choro. Mãe, muito, velho. Quando o fórum lá morreu, eu não fôrum a adrenalina. Ô. Ô. Oi. O. Porco. Ó o FADEPO aí agora. Nossa, eu te amo a galera. Ele é dorento. Leus. 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 Leus! Leus. 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 Ficava mal, eu resolvi reformar a ferradura, sim. Olô, porra, tá pronto, hein! H2OIQ! H2OIQ! Oferecimento do Uraléus, apesidinho. Olô, porra, dá pra... Deverá ser consultado. Pronto! Porra, apesidinho de sintomas, o Alencar deve ser consultado. H2OIQ! H2OIQ! Foi três votos. Tem Sky Dam, né? Tem. Vai ter sua conta palhada. Olô! Virou pessoal! O pé! H2OIQ! H2OIQ! O cara saindo no banheiro, cagando e cantando. Mandou lá no banheiro, velho. Melhor foi o Gaza. Melhor foi o Gaza aqui. Ele tava no banheiro mijando assim, puxou a descarga e todo mundo nosso. De repente a gente só ouviu um peidinho assim. Mas FUCA! Lá! O carro que pega tá lá? Qual carro? Qual carro? Qual carro? Qual carro? Exemplar. Exemplar. FUX! Tá precisando de ajuda, FUX! Conta pra mim. Ah, psicológica. Não, olha ali. FUX! Eu te ajudo, FUX! Qual é o problema? Conta pra mim. Eu tô ficando preocupado contigo. Eu não quero falar. Eu tô assustado! Eu tô assustado! Olha ali! Conta pra mim, FUX! Qual é o problema? E agora? Alguém caiu. FUX! 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 Acho que foi eu. Ei, White! É, White! Porra, White! Saiu durante a corrida, hein? Pô, Léo! Pô, Léo! Caralho! Larga direito, mano! Igual do aruco, cara! Eu... H2, ótimo! Vai, vai, vai! Eu não consegui acertar de novo! Caramba, a primeira culpa ali vem e bateu na frente! Olha o porra! Olha o porra! Só foi pra lá! Ninguém bateu na primeira culpa! Ah, não! Elcio, alguém... Que milagre! Um amarelo resolveu rodar na minha frente e eu bati! Filho da puta! 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 Sim ou sim tá fazendo merda? Ô, Max! Só pra tu saber! Foi de proposta! Tinha que ter um target! Você tem alguma dúvida? É! Caso! Ficou com uma dúvida! O Gun! Sabe por que que eu não fiquei com dúvida? Porque a tatuagem que você deixou no meu carro tava escrito... Hummm... Como é que ela tinha? Ela tinha praticamente uma... Ela tatuou o traseiro! Tatuou o traseiro com o nome do Max! É... Tatuou o traseiro com o sol! Ah... Nossa, quem que quase invadiu a pista aqui, mano? Me! Me! Nossa, mano! O FM tá muito lagado, vai! Ah! Será que é legal? O FM tá muito lagado! O FM tá juntando dinheiro pra quê? Pra sair do AM! Pra fechar a zona! Pra sair do AM! Pra fechar a zona! Pra sair do AM! Eu estou procurando uma carreira no FM! Tá juntando dinheiro pra tocar antena pro AM! Ou do AM! Ou do AM! Anexão pra Zaback! Nossa, tem um monte de carro jogado por ali! Cê viu? Põe! É o pegando... É o pegando o Vaco do Dark! Parou, velho! É o local rap isso aí, Léo? É o beatbox do Léo! Nossa! Caralho! Quanta merda, velho! O beatbox do Léo! Tava pegando o Vaco do Dark! De repente, parou! O que? O que? Ah! 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 Eu falei aqui numa... Acho que nunca ele teve mesmo que pegar fácil, né? Ah! Eu também ou sei... Tu perro. Como que a gente manda-friendly! Da gente que manda-oval. Ah! No... Ah... Ero de novo! Tá bom! Até lá, só! Não era ele! Ah! Ah... Ah... zrob catastrofe Anderson! Anderson! Ah! Para de pegar carroza, porra! Vai, passa a merda. Meu Deus. Encostou? Fica fácil. Dá uma passadinha de leve. Roda não. É melhor tu andar, Max. Você vai ficar pra trás mesmo. Ah, vai, vai. Eu vou rodar isso aí. Hum, vai rodar a bolsinha, né? Também. Vai ficar sujo na rodinha, hein? Estou incrível. É incrível. Isso foi o mesmo! Um, um, um. É incrível. Imcredible. É incrível. É incrível. Vai lá, Dark. Calma! Ele vai fazer mais um rosto. Ele não vira tanto assim, pô. Oh, Soja, esse é o outro que tá fodido também. Olha o Leos bem encherido aqui hoje. Ah, sai daqui, Leos. Oi, encherido. Lixo. 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 Opa, quem? Lixo é quem chama aqui de lixo, pô. Nossa, voltamos na segunda série. O que é que é lixo? Parece meu filho falando, cara. Quem fala quem é? Pode passar, pode passar. Pode passar mesmo. Mais alguém? Porra. Sai daqui, Marcelo. Ah, tem mais um, velho. Sai daqui, Marcelo. Ninguém te chamou, não, mano. Nossa. Socorro. Obrigado. Nossa. Vem lá de trás isso aí. O Dark ficou parecendo o susto, né? Você viu, né? O Dark tomou um pula pirata que saltou pra cima. Pois é, mano. Eu vi lá de trás isso aí. Também um negócio amarelo voando. É que ela tá rodando sozinha também. É o Gus peidou aí. Ô, Léoce, tu vai cair. A conexão vai cair, Léoce. Vai carrejar o jogo. Ô, Gus. Tchau, Gus. O Gus. Oi. O Gus. O Gus. O Gus. Usa uma fralda, tal. É porque ela não tem vazão suficiente. Ela não consegue segurar tudo em mim. É. É. Tem alguns french fries! Podiam dar alguns french fries com isso! Mas ele não dá a entrada? É um lance meio mafioso assim, sabe? Não, não dá a entrada. Tu tá me devendo um favor. É, isso aí. O único que dá é o Max. É. O Max dá a entrada, dá a saída, dá... O Max faz venda casada. Nossa, olha a minha volta, velho. Ah, 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 ah. Ai, ai. Achei hack. Tem alguém trabalhando de pedreiro aí? Tá escutando os barulhos? Eu não sei se ele tá fazendo... Botendo o pau na mesa. Nossa, quem tá batendo as tetas? Nossa, quem tá batendo as tetas aí? Que isso? O Lucas reconheceu, Lucas? Calma. Ele reconheceu o barulho? Foi isso aí, então é tudo. Foi duro, velho, cara. Bateu um grosso a flecha. Dei Cracogia, é de Cracogia. Podia ter colocado duas. Dahoras. Caramba, o Lucas reconheceu na hora o... É de Cracogia. Nem vi que... O que é pra pegar isso aí? Ah, pega o que você quiser, porra. Pega a minha rola, cara. Ô Max, para de querer ficar escolhendo o cliente, cara. Tá acabado já. E segue Fux, cagadaço. Nossa, mano. O FM também tá com uma cara de tiozão, velho. Cadê o Fux? Cadê o Fux? Olha as rugas do Gus. Fux tá suado. Fux tá suado. Fux tá suado. Que que eu faço? Fux tá suado. Fux tá suado. O cara de carimbado no olho dele aqui, ó. Ele tá parecendo um panda, velho. Ô Gus. Ô Gus. Ô Gus. Vai comprar um balde de Cronos pra ver se sai essas rugas aí. Que é o bigodinho de carroceiro dele, velho. É, olha ali, Fux. Calma, Fux. Calma. Fux tava tirando beijinho do Calypso. Tava parecendo o Tonho da Lua. Com a camiseta. Ah, o dia. Procurando a rutinha até hoje. É o dia. Ah, o dia. Porque ela é mal. Ela é mal. Ela é mal. Ela é mal. Eu não é rutinha. Vai dar merda. Freia, 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 freia. Ô my caral, os caras atrás não... Os caras atrás não deixam você em paz, né? Eu vou fazer xixi, não. O cara tudo zigue-zague. Pente no bando lá atrás. Os amarelinho brigando ali, velho. Os amarelinho brigando. Ai, ai. Desculpa, Verso. Tem nenhum amarelinho brigando nenhum. Freia, freia, freia. Freia. O Léo que me empurrou, velho. Nossa. Alguém empurrou ali. Ô, Verso. Pauza aí. 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 O que é que tinha? Pauza aí. Pauza aí. Ai. Pauza aí. Pauza aí. Uau. Falta devagar, falta disciplina. Ai, pai. Pauza. 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 O Gus parecia uma vassoura velha, pô. Mara! É a lógica! O cara não consegue jogar sem bater nos outros, véi. O Gus parecia uma vassoura velha, pô. Ah, é só um pouquinho de leve, pô. É, cara. É só um pouquinho de leve, pô. É só um burro de leve. Ó, Lucas. Lucas, eu não fui chamada aqui não, véi. Não perguntei nada. Foi só um capotadinho de leve, pô. Boa! Só uma restauradinha. Aí, aí, aí. No túnel. Pera, pera! Tem que frear, tem que frear, tem que frear. Tem que frear, tem que frear. Ai não, assim não, porra. Ah, me lasquei aqui. É aqui, é a esquerda. Freia, freia, freia. Freia de novo, freia de novo. Aqui, ó. Opa! Opa! Tá chegando com a cavalo? Isso aí é babosa. Nossa senhora, o Popoto já botou. Puta que pariu. Serão um relembo, pô. Já vai, Popoto! Ó, Marcel! Tchau, porra! Marcel, subiu. É a segunda vez, Marcel. Nem encostei em ti aqui, hein. Aham, aham. Ó, Marcel, porra. Só uma porradinha na cara de leve. Ô, viado! Ô, Marcel. Tem um bom advogado pra te recomendar. O Dark não recomenda. É, ó. Vocês notaram como o White tá morto com a minha fama. Lógico, ele era o único. Agora vem um concorrente. Queria o quê? Ô, o Dark recomenda. Depois das atuações dele, nem é concorrente, velho. Ai, 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 ô! É, foi péssimo, foi mal. É, foi péssimo, foi mal. Porra. Batei meu advogado. É isso, cara. Caralho, hein. Puta, batei meu advogado. Ô, Gans, o cara... Ô, Gans, o cara foi aí. Batei ele em mim, velho. Ficou o Marcel lá debaixo do outdoor, velho. É, foi ele mesmo. Tu pediu desculpa porque ele não foi o que bati, não, velho. Batei ele em mim e já me jogaram. Hum... Hum... Ai, ai, Léo. Ai, ai, Léo. Ai, carrozinho. Ai, Léo. Nossa, Léo. Ai, Léo. O Léo está com a filha toda. Cara, eu nem estou falando nada, cara. É o Popôs que está na putaria lá. Eu, velho, eu estou aqui. Eita, Marco. Porra, cara. Nossa, Léo, você fodeu. O Léo não está se concentrando. Ele não está conseguindo se concentrar hoje. É, claro. A culpa é minha, é claro. Não, não. Eu acho que... Ai, que matura aqui. Olha, olha. Que bosta, velho. O papel está no F1. Gosto de 3 a 10 dias. O Joe só vai ter 4K no PS4 Pro e... Cara, olha, mano. Olha onde o FM se ligou, po'. Olha onde o FM se ligou, velho. Olha onde o f1 se ligou, velho. Olha onde o f1 se ligou. Olha onde o f1 se ligou. Ah, claro. Um lado o outro me jogando no barranco tudo. Sai, não vai passar. Depois que o Bolsonneca foi fazer propaganda na FM, ele ficou meio... O FM conseguiu botar o carro ali que eu nem sei. Nossa, ele colocou o carro no meio do avião ali, velho. Pô, sintonizou legal aí. O que que fica esse avião aí, afinal? Eu tava olhando o celular, de repente, quando eu vi já tinha batido. O FM ficou na sintonia perfeita ali, ó. Eu só baixei pra pegar o celular, quando eu vi já tinha feito. Pronto, sintonizou. O White ligou o cheater aí, porra. Liguei, porra. O White ganhava pela primeira vez que eu vejo isso. Pô, mas sei que os não tavam sendo ver, porque você não joga, porra. É, só ficou em primeiro que o Marcos tá lá atrás. Que isso, um lockdown, que isso. Meu Deus. Meu Deus, eu não te vi na corrida, o que aconteceu? Opa, tu tá pedindo. Massa? Esse Marcos tá querendo levantar a mão. Qual que você deu, vagabundo, cara? O que que aconteceu? Eu não te vi, ele tá querendo a mão. O que que ele quer ver é se ele consegue levantar pro vovô. Não, aí não quero. Nossa, qual o carro aqui? Gente, eu acho que isso não tem nem o que falar. Não tem... Impossível. O carro que tu pega? O Shafter V12. O Shaft. O Shafter meio Max. O Shafter meio Max. Oue, 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 cadê? Olha o nazista. Olha a rua, arruma aí. Cala. O que que te aflige, Fooks? Conta pra mim. O que que te aflige, Fooks? Tô somente tenta aí, Fooks assustado. Fooks assustado. Tô com o pain do presunto. Pai do presunto? Ai, eu prendi o cu. Eu não sei. Cala, Nester. O cara pegando o Shafter V12 dado aí, ó. Uau, Léo. Sempre o Léo. Sempre o Léo. Que saco, Léo. O Léo, que merda, hein? Ah, vou doar no cu. Pô, Léo, pô, Léo. O Léo não consegue, não, não. O Clorento tá assim, hein? Não consegue, né? Não consegue, ó. Porra, véi. Vou reclamar das tuas mães. Pô, Léo. Pô, Léo. Pô, Léo. Carregou, hein? Carregou a tua porrida, hein? Eita! Eita, cara! Eita! Tem que mandar o nome dele pra Moisés, véi. Moisés, não consegue, né? Moisés. Ai, oi! Pô, porra. Não! Valeu, Davi. Tô com o Etios aqui, ó. Calma, feira, porra. Nossa senhora. Nossa, eu fui louco, pegou o Etios aí. Vai ficar ruim pra virar. Pois é. Tem que calar a Indiana mesmo. Não fala isso que você chama de palomínio. Ai, eu tava olhando pra trás. Não, não, não. Fala, tá bom. Tô olhando pra trás. Não invoca, não invoca. Depois que ele tomou ban no grupo do Atos, ele entrou aqui ainda? Ô! Com certeza! Vixe, isso é eu. Nossa senhora, cara. Ontem ele foi lá e deu uma acrinita. É... Cansou de cagar no corredor aqui. Cara, nem mais uma coisa. É que o povo tá perdido aqui. Fala quente, velho. 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 Eu queria ir pra frente, velho. Eu queria ir pra frente, também não dava! Fala quente, velho. Fala quente, velho. Não, não. Fala quente, velho. Ô, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Eu vi. O Léo tá fastagada, né? Foi na maldade, hein, Léo. Eu vi isso, seu vagabundo. Bateu em você? Bateu. Eu acho o erro lá atrás do Gus. O Gus viu, não tem como. Não tem como. Foi malo. Nada. Só o meu carro que tá indo pra direita, né? Ah! Quem foi o Horst que foi direto ali, ó? Léo. Ah, é claro. Eu tô reto aqui. Não, Léo. Qualquer coisa, Léo. Foi o Léo. Nem quando o Salamence tava aqui levando toda a culpa. Se fizeram coisa errada foi o Léo. É que a vaga abriu, Léo. Abriu a vaga, Léo. Ai, foi maluco. Manibilizou a vaga aí. É. Calma, que que é isso, velho? Oh, caramba. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Ah, meu cara tá puxando pra direita direto. Ai, 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 ai. Ah, vaga engraçado. Ah, merda. Ai. Ô, velho. Tem alguém de Ss aí. É o Léo. É o Léo. Nossa, sério, se ela gosta. Ô, Léo, tá de Eddie. Ah, indiana é uma barra, meu. Essa fé é pra cagar no meio da rua e cair a boi. Uh, deixa o Salamence sobe disso, viu? E? Salamence. Ah, Salamence. Tem cara assim indiana, meu. Mas ele é indiano. Mas ele é indiano. Ele é de lá, meu. Que azar dele? Não. Normalmente os indianos são da Índia. Boa, Gaza. Você tá louco. Se os indianos são da Índia, o Gaza é da Faistegaza. Boa, Lucas. Tenta-tira foi boa. Tenta-tira. Dá pra acertar todas, né? É, essa parte é da Gazense. Tem que tentar. O importante é isso. Ô, Lucas, o meu escritório tá com um serviço de proteção de piada a pouco. Ele dá suporte a tuas piadas a pouco. Forra, Marcos! Buracolin, cara. Grava teu cu. You better call o Alencar. Vé? Viu, Lucas? Esse serviço, ele tava muito solicitado nesse gráfico. Foi o encontro de rodinhas aí, velho. Foi o encontro de Mary Kay aqui. Forrando isso. Encontro de Mary Kay aqui. Que mentira. Eu tava do teu lado e pegando o vácuo, Alencar. Nossa. Reclamado você, hein? Pegou o hack então? Te chamou? Vá com a lateral. Temos uma confissão, temos uma confissão. É o Linha Direta. Casos e Família. Você decide. Dizem que deram dejeitos. Vem que não, véi. Tá quieto. Ai, você vira. Ficamos ele. Ficamos ele pra aplicar a injeção. Tá na hora de colocar o termômetro no reto pra ver a temperatura. Combinado. É. Vai parar agora, mano. Ele tem que se concentrar senão ele engole. Se você respirar fundo, engole. Boa, Beto. Vai pro fundo. Bata o Max aí. Desfiado, merda. Não é de onde eu vou mandar isso. Que é o cu, Anderson? Que é isso, mano? Como é que é o cu? Olha a homofobia aí, pô. Como é que é o cu? Ui, vamo pegar ele. Vale essa, mano. Parece... Parece uma... Parece uma... Parece uma cabra, mano. Parece um manto, né? Os dois voaram. Os dois voaram. Que f***, mano. Os dois foram me pegar, os dois voaram. Calma, quem que tava ali do outro lado ali? Os dois foram me pegar. Mostra, velho. É, bacana ao, velho. Regulosa. Bacana ao. Que f***, velho. E os dois noscaram ali, velho. Os dois voaram. Ô, Gus. Pera aí, calma, hein, cara. Ô, Gus, me dá uma licença aí, cara. Preciso me ajudar. Ô, Gus, eu não tô te vendo na corrida. O que 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 aconteceu? Pera só um minutinho aí. Vai pela esquerda. Vai pela esquerda. Vai pela esquerda, f***. É, não. Pode deixar aqui. O Gagreio segurou. Dá uma priada aí pra gente chegar aí. Pode deixar que meu carro vai tá fazendo isso por mim. É que eu já vou pegar ele já na próxima curva. Não vem, não. Ô, Marcel, lixo. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Antes não era. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Ah, viado. Calma aí. Tem a curva. A curva. Foi embora. Tem mais uma curva. Calma. Calma. É. Oh. Eita, porra. Ai, caralho. Fodeu. Ai. Que merda é essa? Ai, Anderson. Ai, Anderson. Ai, caralho. envelop Azul, Lull. Não vai ser um dialco? Não vai ser um dialco? Não vai ser um dialco? Vem, vem, vem. P力o da puta. Maur2, Foddique do caralho. Eu cai pra informar. Eu comi de propósito. Elisão não vai informar? Eu cai na vitamina, colisão, velho. Capotei o Max, velho. Eu não fiz nada pra você, seu baitola. Você é viado, ele só roubou Vai te burro É sim Só isso Ô Gunza, eu não te vi na corrida de novo Fica na tua aí